Olá, Cassiano Vittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo aqui do Investir com Sim. São 8h34 da manhã do dia 18 do 9 de 2023, o vídeo da organização do canal aqui na descrição, como sempre, para quem quiser entender como o canal funciona de forma mais organizadinha. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, continuo vendo forte, se teria coletivo, um volume mais forte, havia novamente como destaque negativo, com mais uma queda forte de 15,56% nesse momento. Reforço a diferença entre o preço do ativo e a operação da empresa, que não são a mesma coisa. Acontecimentos, a gente teve a venda, as vendas no varejo subindo acima do esperado, 0,7% do mês a mês ali. E basicamente é isso, a gente está ali aguardando agora começar a sair de fato mais informações sobre follow on da via e por aí vai. Durante a manhã, nada por enquanto, então a gente aguarda uma abertura de mercado bem mais leve aqui. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Via, Minerva, MRV, Multi, Guararapes, Cogna, Alpargatas e Duques, Cruzeiro do Sul Educacional, BR Partners, Lojas Renner, Pets e Açaí. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe, eu acho que isso daqui a gente bateu o recorde de o mais rápido de todos. Valeu galera, beijão! Beijão!